E é o seguinte, estamos de volta aqui com essa série linda e maravilhosa que vocês me pedem muito Eu fiquei aí alguns dias sem trazer ela galera, porque eu tive alguns problemas, não tava dando pra gravar Tive que dar uns ajustes no PC, comprei memória nova, formatei de novo, fiz uma limpa no PC Então tipo, eu perdi muito tempo nisso e aí não deu pra gravar Sem vocês perceberem, nas outras gravações tinha hora no vídeo que dava meio com umas trabadinhas, umas quedas de FPS Só que agora isso já foi arrumado, coloquei mais um paint de 8GB, tamo com 16GB, tá muito top o PC agora Parou de travar, tomara né, vamos ver nessa gravação né, porque eu já testei no UrbanSync, já testei no PUBG, já testei no 5 Reborn Nosso servidor de gravação, não tá caindo FPS, tá de boa, tá tranquilão e cara, tá top demais Se você quiser saber mais sobre o PC, sobre minha vida, sobre o canal, me segue lá no Instagram Tá aqui embaixo, o link aqui na descrição, que é arroba alissoncode, você pode ir lá no Instagram e pesquisar como arroba alissoncode Demorou? E galera, é o seguinte, vamos logo pro nosso episódio aqui Tamo aqui com a nossa xijota aqui na nossa garagem linda e maravilhosa, que vocês adoram, adoram galera, isso mesmo Vocês adoram esta, esta xijota, vocês adoram muito E mano, é o seguinte, o que a gente vai fazer galera, hoje a gente vai dar um rolê na quebrada A gente vai ver como é que tá saindo a situação e tudo mais, talvez a gente passe na favela Não é uma certeza, ok, talvez a gente passe na favela E mano, é o seguinte, como vocês podem ver, eu tô aqui encostadinho de boa né, não tá a S10 aqui Eu vi num outro dos comentários de vocês, nos outros vídeos, olha, você tá falando que a Hilux é a S10 Mano, me desculpem, mas eu confundo, eu confundo S10, Hilux e qual que é a outra velho? Eu acho que é Mitsubishi, mas Mitsubishi eu não confundo, eu não sei, Amarok, não sei Eu só sei que eu confundo muito das vezes, então me desculpem se eu confundo aí, é tudo caminhonete Então só vamos, demorou? E a S10, e a S10 ela não tá na garagem, por quê galera? Porque a S10 mano, ela tá com quem que vocês acham? Isso mesmo galera, a S10 ela está com a Bibi A Bibi ela colou numa outra favela, tá fazendo um check upzinho lá na favela Vendo como é que tá a situação, saiu com a S10 e me deixou aqui em casa sozinho galera Me deixou aqui em casa sozinho aqui com esta moto, com essa nave E vamos hoje dar um rolezinho aqui e vamos tomar algumas áreas, beleza? Só que antes disso galera, quem viu o último episódio aí, tá ligado o que a gente fez? A gente fez um mega assalto mano, isso mesmo A gente fez um assalto que rendeu mais de 1 milhão de dólares galera, isso mesmo Rendeu mais de 1 milhão de dólares, vou mostrar aqui pra vocês aqui no start ó 1 milhão 360 mil, então o que a gente vai fazer? Manos, eu preciso muito conquistar essas 3 áreas aqui Porque olha isso, os caras tão crescendo velho, os caras tão crescendo muito Só que o que eu vou fazer? Hoje a gente vai tomar essa área porque a gente não pode parar de ser ladrão Tem mais 2 bancos aqui que a gente pode tá roubando Então eu vou tomar essa área pra minha gangue começar a comandar essa área aqui Então a gente já vai bicar pra lá, então já mano, vai deixando aquele like Fortalece, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você está achando do episódio Se você tiver ideias para o episódio, deixa aqui nos comentários Que eu pego a ideia sua, coloco o seu título aqui O seu print aqui que você deu a ideia Galera, o episódio foi inspirado na ideia de tal pessoa Então eu vou tá deixando a sua ideia aqui na descrição E um printzinho passando aqui na tela do meu jogo, demorou? Então vamos seguindo ali por aquele ataque de gangue Que a gente vai fazer um ataquezinho muito brutal E galera, com esse 1 milhão Eu tava pensando muito em investir nas minhas áreas, né? Investi em algumas áreas minhas, por quê? Algumas áreas minhas ainda estão level 1, level 2 E eu queria atacar brutalmente level 5 nas áreas Por quê? Olha isso daqui Não sei se vai aparecer pra vocês Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver aonde que é Não sei se é uma área um pouco mais pra cima Mas tinha um lugarzinho aqui, ó Deixa eu ver se essa eu consigo ver Ó, aqui eu não tô conseguindo ver Mas tem área, aqui ó, que nem essa Aqui ó, essa área que eu tô indo atacar Ela é nível 5, tá vendo aqui, ó? Level 5 Então os caras, eles podem tá muito forte Ou pode não estar tão forte, né? Pode ser que os caras aí estejam roubando o banco Gastando dinheiro E o pano, essa área pra eles também Então o que que eu vou fazer? Vou deixar minha motinha aqui estacionada aqui Guardadinha aqui pra gente não perder a moto, né? Vou deixar a moto aqui estacionada numa boa A gente vai fazer esse ataque Deixa eu ver As armas que a gente tá A gente tá com essas armas aqui Minha bazuca eu perdi Preciso comprar outra bazuca, né? A metralhadora Eu vim com a metralhadora especial Então vamos fazer aqui um ataquezinho Atacar a gangue Vamos fazer um ataque médio aqui E já está vindo 103 players A gente vai ter que destruir 103 jogadores aí, né? O meu pessoal já tá nascendo aqui na rua Deixa eu vir aqui na rua aqui, ó Que meu pessoal tá nascendo aqui na rua Aqui, ó Tá dando spawn aqui na rua Podem vir, podem vir Deixa eu dar uns tiros aqui Pra chamar a atenção desses caras aqui, ó Eles estão ali, ó Onde eles estão nascendo lá, ó Eles estão nascendo lá embaixo já Eu não sei porque eles não tão correndo pra cá Eu acho que é porque eu tô muito longe Então deixa eu já vir aqui Opa, ó Já comecei a escutar tiro Já comecei a escutar tiro Parece que tem alguém aqui, ó Parece que tem gente aqui Ixi, mano, parece que tem gente aqui, ó O que que é isso? Opa, já tem gente aqui Olha os caras lá, olha o cara lá Olha o cara ali, ó Tem cara ali Tem cara aqui, ó Tem cara aqui Já vamos de primeira pessoa, beleza? Vamos de primeira pessoa Vamos de primeira pessoa aqui, ó Cadê? Aqui, ó Olha o tanto, aqui, olha o tanto Olha o tanto Tem gente aqui, ó Tem gente aqui, ó Olha isso, galera Olha isso Tem gente aqui Tem uns caras vindo aqui Vamos matar, vamos matar Vamos matar Que saudade que eu tava de fazer isso daqui, meu irmão Eita, porra Caramba Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tem três aqui Ajuda aí, galera Ajuda aí, galera Ajuda aí Mano, que saudade que eu tava de fazer isso daqui Vem, 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 vem Vai, 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 vai Tá que pariu, mano Meu Deus do céu, velho Meu Deus Cara, eu tava com muita saudade Muita saudade Mano, olha aqui Meu coração tá até feliz, viado Eu tava com muita saudade de fazer isso daqui Muita mesmo Meu pessoal tá matando ali em cima, ali Meu pessoal tá matando ali em cima Deixa eu ver aqui Ó Aqui, ó Na moto aqui Tá, porra, viado Eu já vi aqui na moto Já fui pra cima já, mano Já fui pra cima já Vamos colocar um apelido nesses caras, galera Vamos fazer o seguinte Ai, ai, ai Porra, velho Galera, vamos fazer o seguinte Deixa aqui nos comentários Apelido pras gangues, ok Eita, eita, porra Vai, vai Vamos colocar aqui Apelido aqui para as gangues Beleza Vamos fazer esse esquema aí De deixar cada gangue com um nome A gangue cinza com um nome A gangue azul com outro nome Essas gangues maiores aqui, ó Pronto, trouxa Pronto, porra Pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ó Ó o cara aqui Vem, otário Vem Vem Morre aí Tem mais aqui? Tem mais? Já morreu Já morreu Tô pegando o dinheiro deles, né Não importa Eita, eita, eita Pegamos Pegamos aqui Pegamos aqui Ó, tem gente nascendo ali na praia, ó Tem gente de carro descendo aqui, ó Meus amigos tão vindo ali, ó Meus amigos Nossa, galera Olha o tanto lá no meio da rua Olha o tanto Vou pegar sniper Vou pegar sniper Peguei Peguei Pegando a sniper aqui, ó Tranquilão Lá no fundo Peguei Peguei lá no fundo também Vou pegar Vou pegar essa submetralhadora aqui, ó Vou pegar a submetralhadora aqui Pra gente não ficar Porque sniper é muito roubado, né Opa, tem gente aqui, ó Aqui, 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 ó Aqui, ó Peguei aqui Peguei aqui também Peguei aqui também Boa Eu acho que não foi o que eu peguei não Mas tudo bem Ó, minha galera tá Puta que pariu, viado Tá porra Ó a mina aqui, ó Morre Morre, lazarenta Tá maluca? Ó, tem gente ali embaixo Tem gente ali embaixo Vamos correr aqui pra baixo aqui, galera, ó Tem bastante gente aqui embaixo Vamos correndo aqui Vamos ver aqui, ó Cadê? Nossa, olha o tanto aqui Olha o tanto aqui Olha o tanto de gente aqui, galera Vou pegar um cover aqui Vou pegar um cover aqui Boa, boa, boa Pegamos aqui Quer carrega? Já recarrega Recarrega aí Boa Boa, aqui, aqui, ó Meu Deus do céu, mano Olha o tanto de cara aqui, velho Olha o tanto de... Aqui, descendo aqui, ó Desceu, desceu do carro Desceu e ficou parado ainda Aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Atira neles, atira neles Boa Ali, 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 ó Tá atrás da pedra Atrás da pedra Aqui, aqui, ó Atrás da pedra Pegamos Aqui, 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 ó Olha lá, ó Tá vindo de carro lá Vindo no carro, vindo no carro Boa, matamos do carro Ó, eita Eita porra A mina virou um tropelelê aqui, velho Beleza, beleza Ai, porra Puta que pariu, mano Vem, 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 vem Vem, vem, vem Porra, velho Eu vou ficar mais ou menos aqui atrás Aqui, ó Já vou ficar mais ou menos aqui, ó Porque eu já vou aproveitar que tô aqui Já vamos gravando já aqui um pedacinho Pra gente poder tirar uma thumb da hora, né Tirar uma thumbzinha maneira aqui, ó Cadê? Cadê o pessoal? Cadê? Ali, ali, galera Ali, 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 ó Vamos aqui, aqui na rua Eles estão aqui na rua Se eles estão aqui na rua Vamos correr aqui pra rua aqui, ó Correr aqui pra rua aqui, ó Boa, pegamos aqui Vem, vem Aqui, ó Já era, já era Já foram, já foram Vai na rua Boa, moleque! Que saudade que eu tava de comandar a área, mano Que saudade que eu tava Oxi! Calma, não comemora ainda não Comemora ainda não Comemora ainda não Aqui, ó Pegou aqui? Pegamos, já era Já era, já pegamos aqui, ó Não comemora ainda não, mano Bom Dominamos aqui, ó Chegou um ano de paraquedas aqui Show de bola Show de bola, galera Vamos fazer o seguinte agora Vamos já Já vamos partir pra cima Não deixar esses caras crescer, ó Tem uma outra aqui, ó Já tem uma outra aqui, nível 5 Já vamos partir pra ela ali, ó Cadê minha XJ? Cadê minha XJ? Minha XJ tá aqui? Tá aqui, ó Então já vamos partir ali pra cima Já vamos lá com uma daquele lado ali também Porque, mano A treta não para A gente tá com dinheiro Então o que que eu vou fazer? Vou até investir, galera Vou até investir, ó Fazer um negócio aqui, ó Vamos investir É... Deixa eu ver aqui Gang Customization Upgrades Vamos colocar aqui, ó 200 mil 200 mil aqui Não, pera aí Deixa eu ver Acho que não foi Aí, agora foi O de 120 mil foi É... O Apples Vamos colocar aqui Vamos colocar Deixa eu ver aqui Tá com pistola Carabina Vamos pôr essa carabina aqui De 200 mil Beleza Vehicle Scholar Já tá Gang Blades já tá Bom, dá pra gente fazer isso Vamos colocar, velho Granada Lança granada Não, não vou pôr lança granada, não Olha isso Quase que o cara me atropelou, viado Beleza Sniper, não Aqui, ó Micro, não Minigun 400 mil Tá louco, velho Não vou pôr, não Com essa daqui, ó MG Beleza Show Show Ixi, cadê minha moto, velho Olha onde minha moto veio parar aqui Atropelaram minha moto Vocês viram isso, galera? Atropelaram minha moto Então, aqui, ó A galera dessa gangue Já vai comandar aqui pra mim Teve algumas mortes ali, como sempre Mas não dá nada, não O pessoal Ele vem pra guerra Eles vêm aqui Pra poder se sacrificar Pra gente poder Poder comandar uma área pra nós Pode crer Pode crer Pode crer Oxi, diacho Ó Ainda mostrou o dedo meio no alto, hein Cê é louco Então, mano Vamos comandar essa ganguezinha aqui do lado já Beleza Já vamos comandar aqui do lado aqui Porque a treta não pode parar, velho Nível 5 aqui também Vamos pegar um nível 5 aqui também Eita Eita, olha aí Derrapando aí Então, deixa eu estacionar minha motinha aqui, né Deixa eu parar minha moto aqui também, ó Vou deixar ela aqui do lado aqui Eu tô sempre deixando ela escondida aqui, galera Pra não ter treta de eu acabar perdendo ela Então vamos puxar mais um ataque Hoje o vídeo Como eu tô com muita saudade de gravar Esse Vida de Gangster Então hoje o vídeo vai ser mais ataque de gangue Mais frenético Negocinho muito Oxi O que aquele cara tá arrumando ali, Diacho O cara ali, ó Ó o cara lá Eu, hein Eu vou comandar logo aqui Médio ataque 102 de novo E só vamos, velho Só vamos que tem uma galera ali, ó Já tem uma galera spawnando ali Vamos já nos posicionar aqui Eita, vem Vamos posicionar aqui atrás aqui, ó Posicionar aqui mais ou menos aqui, ó Ali, ó Fica esperto aqui Eles tão posicionados ali, ó Já tão dropando Tão dropando E agora eu tenho que ir pro rumo deles ali, ó Chamar a atenção deles aqui Vem, cambada, vem Vem, vem Deixa eu cercar eles aqui por trás aqui, ó Eles tão spawnando Aí, ó Ó, ó, ó Já me viro, já me viro, já me viro, já me viro Puta, que pariu, velho Já me viro aqui, meu Ô, louco, velho Cadê, cadê Cadê a galera pra vir me ajudar Cadê? Aqui, ó Aqui, 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 ó Agora vamos Agora vamos, moleque Agora vamos aqui Que o negócio vai ser frenético Cadê? Oxi Tem um cara aqui, meu Tem uma mulher aqui, ó Tem uma mulher vindo aqui O cara de moto vindo aqui Cadê a galera da minha gangue pra vir me ajudar aqui, ó O rapaz aqui, ó O cara aqui, ó O cara tá aqui, beleza Show de bola, ok Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos atrás desse cara aqui, ó Mano, os caras Os caras tão Acho que como eu não nasci muito perto deles Aí os caras tão, né Aqui, aqui, ó Puta que pariu, velho Meu Deus do céu, mano Vem, vem, vem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa, pegamos aqui Ó o outro correndo ali, ó Pegamos aqui na perna dele aqui, ó Eita, porra Tem alguém atrás de mim aqui, ó Aqui pertinho aqui, ó Aqui, ó Acho que tá aqui dentro do carro, ó Peguei de dentro do carro Aqui, ó Na moto aqui também Pega ali, ó Pega ali, pega ali, pega ali, pega ali Boa, 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 boa Já pegamos aqui Já pegamos aqui Tá tranquilo Aqui, ó Ali no meio da rua Pega ali no meio da rua também Mano, tem uns caras indo embora aqui, ó Pelo que eu tô vendo aqui, ó Ó os caras indo embora ali, ó Os caras indo embora aqui, ó Não vai embora não, pô Não vai embora não, ó Tá maluco, rapaz Isso daqui é pra você largar a mão E você não abandonar a sua área Isso tem que ser homem e honrar, rapaz Aqui também, ó Você também, beleza Ó os caras vindo aqui de carro aqui, ó Eita, eita, eita Nossa, velho Eita, porra Olha isso Quase que o carro me atropelou, mano Vem, você também Toma aqui Toma, toma você também Beleza Ó, tá vindo o quê? Boa, já tomou Já tomou antes de cair Olha lá, olha lá, olha lá Foge não Foge não, rapaz Foge não, foge não, foge não Foge não, foge não Boa, não fugiu Tá achando o quê, pô? Ó, sem mira, hein Sem mira na cara dela Uia, velho Não fui eu que acertei o tiro Vem, vem Sem mira Ah, acabou a munição Porra, velho Eu gosto de matar a de sniper sem mira, velho Deixa eu ver aqui Vamos ver, vamos ver Tá nascendo mais gente ali, ó Acho que tá nascendo ali, ó Vamos pegar a submetralhadora Correr pra lá Eita, eita, eita Eita, eita, eita Pega aqui, ó Pega aqui Mano, eu tenho granada, ó Posso dar granada, ó Toma aí, ó Pega essa granadinha Segura essa granada aí, otário Explode Boa, toma Aqui, 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 ó Vem, vem Toma aqui, toma Ai, ai, puta que pariu, velho Puta que pariu Vai, vai, vai Explode aqui, explode aqui, explode aqui Vai explodir o carro ali Se não explodir, a gente explode aqui, ó Quero ver não explodir Quero ver não explodir agora, pô Boa, agora explodiu Agora explodiu Mano, ali na praia, galera Parece que ali na praia Tá nascendo gente pra caramba aqui, ó Olha aqui, ó Os caras aqui na praia, aqui, ó Aqui na praia Olha o tanto de caras andando aqui na praia Ai, ai, ai Puta que pariu, viado Puta que pariu, mano Olha os caras aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha os caras tudo correndo pra cá Pro meu rumo aqui, ó Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê minha submetralhadora? Cadê? Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui Tem uma mulher aqui, ó Peguei a mulher, peguei Olha aí os caras tiram só em mim, ó Cadê a galera da minha ganha pra me ajudar, velho? Fortalece aí, fortalece aí Boa, velho Granada! Boa Joguei uma granada ali, ó Joguei uma granada ali, ó Puta que pariu, velho Puta que pariu Granada! Vai, 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 mano Puta que pariu, mano Boa, 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 boa Pegou ali Já era, já era Já era Tem que avisar, galera Tem que avisar Tem que avisar quando tiver Olha a granada! Tem que avisar quando tiver jogando granada, mano Tem que avisar, tá ligado? Boa Nossa, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Granada de novo Granada, 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 granada Vou jogar granada, hein Vou jogar granada, vou jogar granada Joguei mais uma aí, ó Mais uma aí Toma, otário Toma Toma, otário Não sei como que não explodiu o par dele Olha aqui, mano Olha aqui, velho Olha o cara correndo em cima da pedra Deu um tiro na perna dele e não acertou Peguei aqui Peguei aqui Peguei aqui também Peguei aqui Cadê, cadê, cadê Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Aqui, 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 aqui Peguei, peguei Agora eu peguei Agora eu peguei Mano Tem um cara no oceano, velho Pelo que eu tô vendo aqui Tem um cara Nadando, é isso mesmo? É isso mesmo Tem um cara nadando Porra, mano Olha onde Todos os caras tão nascendo aqui atrás Aqui, ó De novo, mano De novo, cara Já pega aqui, ó Já pega aqui Já tão nascendo aqui Já vai nascer morrendo já Já vai nascer morrendo Aqui, ó Aê Aqui, toma aqui Toma 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 Morre todo mundo Toma, otário Toma, porra Já morre todo mundo aí, ó Já morre pro gano E toma Aqui mais uma área Nossa, porra Tá achando o que? Ó o mano chegando de paraquetas aqui Ó a galera chegando de paraquetas aqui, rapaziada Chegou de paraquetas aqui O povo da minha ganha aqui Puta, que pariu, velho Tem sempre uma Tem sempre uma aqui Que quer tretar comigo, velho Esses caras não cansa, não Vem, 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 vem Limpamos 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 Foi Foi Aê, rapaziada Aê, pô Pô, mandamos aqui Chegando aqui mais gente aqui da nossa galera aqui, ó Chegou aqui mais gente da nossa Da nossa comunidade aqui Da nossa ganha aqui Olha que to... Ô, polícia na quebrada Brotou polícia, nós mata mesmo, mano Brotou... Brotou polícia pra nós matar, irmão Ó, já era Brotou polícia Brotou polícia, já era Brotou polícia, já era Agora nós sai voado daqui, mano Tamo com polícia, meu irmão Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Vai, mano, vai, vai Fala que a XJ tá aqui Beleza, XJ tá aqui XJ tá um monstrão Vamos já sair na fuga, galera Já... Vamos sair já em fuga, já, ó Se esse helicóptero passar Puta que pariu, mano Nossa, fudeu Nossa, fudeu Fudeu de vez Fudeu muito, fudeu Fudeu, fudeu Boa, mano Caraca, velho Consegui passar despercebida ali, ó Agora eu passo por aqui Beleza, passei por aqui agora, ó Passei por aqui Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vai, 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 vai Sobe aqui, ó Sobe aqui Não, não dá pra subir 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 Mas a gente passa por aqui, ó Boa, beleza Desfistamos a polícia, galera Já conseguimos desfistar a polícia Show de bola Vamos voltar ali na nossa área aqui de novo Que a gente acabou de comandar aqui Mais uma área pra nós, hein Mais uma área pra nós aqui Show de bola Cara, então, ó Deixa eu parar aqui do lado aqui do XTzão Ah, não, não é XT, não É a Sanches mesmo, normal Achei que era o XTzão já, né Então, beleza, ó Conseguimos aí comandar Mais duas áreas Muito top Eu queria muito pegar essas áreas aqui Olha como que a gente tá Tamo com essas duas Tamo com... Não, pera aí Essa daqui não é minha Ó, essa já não é minha E nem essa Essas duas aqui Não são minhas Então, olha como é que já tá ficando Amarelinho o mapa Muito top mesmo A gente comandou mais uma área Então, cara Eu tô vendo aí se no próximo episódio Eu comando essas duas aqui Beleza? Vou ver se eu pego essas duas E ainda roubo essa casa aqui Demorou? Então, muito obrigado mesmo A todo mundo que fortaleceu Que assistiu o vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreve no botão vermelho Aqui embaixo Que é de graça, beleza?